Música Olá, está no ar o jornal Panorama com as informações do Parlamento Capixaba. E nesta edição de hoje, que antecede as eleições municipais, a gente começa com um giro pelas comissões permanentes da Casa. Na reunião do Colegiado de Segurança, o destaque foi o uso integrado do efetivo policial do Estado nas eleições de domingo. O esquema de segurança nas eleições 2020 foi debatido em reunião virtual da Comissão de Segurança. De acordo com o subsecretário de Integração Institucional da SESP, a Secretaria de Estado da Segurança Pública, Guilherme Pacífico, todo o efetivo policial do Estado vai trabalhar de forma integrada para garantir que a votação ocorra sem problemas e atenda às demandas da Justiça Eleitoral. A Polícia Civil estará presente também nos demais municípios capixabas em apoio à nossa querida Polícia Federal, valendo também de aproximadamente 700 servidores diretamente envolvidos na atividade. Sem contar que os demais 100% dos atores da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares estarão todos, desde já em sobreaviso, em atividade para atenção às eleições de 2020. O diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral, Alvimar Dias do Nascimento, destacou que, devido às excepcionalidades causadas pela pandemia do novo coronavírus, os cidadãos capixabas devem contribuir nos dias de votação. Temos, sim, preocupações no que toca ao dia da eleição, não com o trabalho da força de segurança em si. Isso nós confiamos plenamente, mas sim em relação ao comportamento dos eleitores. A justiça eleitoral já estabeleceu protocolos, o eleitor que não utilizar a máscara não vota, vai ser impedido efetivamente de votar. Então, todos os cuidados por parte da justiça eleitoral, por parte de votação, eles foram tomados e estão sendo tomados pela justiça eleitoral. E as bases, partidos políticos, candidatos, todos aqueles envolvidos no processo eleitoral, também tragam orientações a seus eleitores, da forma como se comportar no dia da votação. E nós pretendemos ou pensamos que, com todo esse trabalho feito, nós podemos reduzir ao máximo o número, o índice de abstenção nesse clipe. O presidente do colegiado elogiou a organização das instituições da segurança pública e o planejamento em parceria com o TRE. Participaram muitas autoridades, autoridades da Polícia Civil, Polícia Militar, Tribunal Regional Eleitoral, Polícia Federal, Guardas Municipais, Secretarias Municipais, CIODs e outros órgãos. Isso trouxe uma série de informações importantes para a população do Estado de Espírito Santo e cremos, sem sombra de dúvidas, que no dia 15 de novembro teremos uma eleição tranquila com a segurança que será fornecida pelos órgãos responsáveis. E na reunião do Colegiado de Saúde, pacientes com implante auditivo falaram das dificuldades enfrentadas para dar continuidade ao tratamento. 84 pessoas com deficiência auditiva que usam o implante coclear dependem do auxílio do TFD, o tratamento fora de domicílio, para prosseguirem com o atendimento médico em cidades do Estado de São Paulo. Associações de pessoas com deficiência reivindicam o aumento do valor da ajuda de custo, que hoje é de R$ 78. R$ 78 não dá nem para ir na esquina, é muito pouco, e é muito pouco de respeito à cidadania desse paciente no que diz respeito à sua individualidade. Ele não consegue mais fazer o tratamento. Então é isso que eu gostaria que a Secretaria de Saúde estivesse refletindo, uma situação mais humanitária, para essas pessoas que viajam apenas com a diária de R$ 68, R$ 78, não sei se aumentou, foi reduzida de 50%. Então, como é que vai ficar essa situação? A orientação dos representantes da Secretaria de Estado da Saúde é que seja formada uma coordenação estadual para centralizar a gestão do tratamento fora de domicílio e atender às demandas dos pacientes. Nós estamos num momento já de planejamento e nós precisamos ter essa coordenação estadual, que é para a gente poder ter a escuta dessas demandas e tentar nos organizar com as quatro superintendências, porque nós temos que ter uma padronização de trabalho, fazer o levantamento dessas demandas, porque as superintendências não podem isoladamente responder pelo Estado como um todo e a gente nunca teve esse processo de coordenação estadual, de uma gestão estadual, de uma referência estadual para poder trabalhar as demandas enquanto Estado. Não é enquanto superintendência de norte ou sul, ou central, ou metropolitana. As demandas têm que ser com o Estado. Os deputados cobraram mais agilidade por parte do governo para solucionar a questão. O pedido que eu faço como vice-presidente da Comissão de Saúde é que nós possamos ser mais ágeis em trazer uma solução, senão o tempo vai passando, esse problema já é antigo, na maior parte das vezes não é desse governo, não é do secretário Nézio, mas nós temos que virar essa página e avançar. Então eu só pediria um trabalho mais rápido para que a gente pudesse dar as respostas à comunidade que tanto precisa no menor tempo possível. Lutando para que o governo do Estado, a Secretaria de Saúde, possa pagar um valor mais justo para o TFD, tratamento fora do domicílio. Hoje é o Dia Nacional da Prevenção e Combate à Surdez. Estamos aqui nessa luta para fazer com que a Secretaria pague um valor justo para as pessoas que vão fora do Estado fazer esse tratamento. Não é possível continuar com esse valor. É nossa luta, nós vamos continuar a lutar por essas pessoas. Vamos ver agora como foram os trabalhos dos deputados em plenário. A repórter Larissa Lacerda traz as informações para a gente. Um dos destaques da semana de trabalhos em plenário foi o início da tramitação do Projeto da LOA 2021, a Lei Orçamentária Anual que estima receitas e despesas do Estado para o próximo ano. O orçamento está previsto em quase 19 bilhões de reais, um bilhão a menos que a receita estimada no ano de 2020. A matéria seguiu para a Comissão de Finanças que vai definir o calendário de debates e de apresentação e votação de emendas parlamentares. É uma peça importante que trata da vida das pessoas, da vida dos capixabas e principalmente gera os recursos da receita e fixa despesa do orçamento do Estado do Espírito Santo. Então, acredito que começou a tramitar na Casa hoje, está sendo encaminhado para a Comissão de Finanças. Eu tenho certeza que o nosso presidente da Comissão, deputado Euclério Sampaio, deve convocar uma reunião na Comissão e aprovar o cronograma, abrir prazo para os deputados fazerem as suas emendas. E não tenho dúvida nenhuma que nós vamos votar o projeto do orçamento antes do recesso, que assim prega a Constituição. E quatro projetos de autoria parlamentar começaram a tramitar durante a semana. Destaque para a iniciativa que inclui, na grade curricular das escolas de ensino fundamental e médio do Estado, a disciplina História e Cultura Afro-Brasileira. A proposta é do deputado coronel Alexandre Quintino. Esse projeto de lei se deu em face da necessidade dos nossos alunos, dos nossos adolescentes e jovens, ter o conhecimento da formação étnica do Espírito Santo, uma vez que a população do Espírito Santo, mais de 50%, é composta por pardos e negros, e é necessário que esses jovens saibam a importância da cultura negra na formação do Estado e no desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. E a taxa de transmissão de Covid-19, que voltou a aumentar no Espírito Santo, foi repercutida em plenário. Deputados destacaram a importância da população seguir os protocolos preventivos. Estamos também preocupados com a possível segunda onda do Covid-19. Estamos se falando, em alguns países do mundo já tem, e nós estamos preocupados aqui no Brasil. Muita gente passa, vê essas praias cheias, as mesas dos bares e restaurantes lotados, passa na rua muita gente sem máscara. Então, enquanto não tiver a vacina, a máscara, o álcool em gel, o que a gente tem feito com frequência, vou fazer aqui, inclusive, para mostrar para a população que a gente trabalha ao lado do álcool em gel e, com frequência, fazendo esse higiene nas mãos. O afastamento é importante também. Aquele que puder ficar isolado, também é importante. Muitos têm que trabalhar. Se você tiver febre alta, tosse seca, dificuldade para respirar, cansaço, fadiga, que é muito parecido com cansaço, diarreia, perda do paladar ou do olfato, do cheiro. Se tiver dor de cabeça também, você procure a unidade de saúde ou procure o seu médico. Você poderá estar com Covid-19. É uma doença grave e tem matado muita gente. E se o povo continuar afrouxando todas essas providências, vai matar muito mais. Enxergamos hoje uma guerra política a nível nacional a respeito do que pode, sim, nos proteger, que é a vacina. Não importa se a vacina é de tal lugar ou de outro lugar, o que importa é que tenhamos uma vacina eficiente que possa imunizar pelo menos 90% da nossa população e só assim nós podemos ter uma certa tranquilidade. Infelizmente, tivemos o pronunciamento do chefe maior da nossa nação comemorando a morte de uma pessoa que estava em testes. Sabemos por fontes concretas que essa pessoa que faleceu não tem nada a ver com a vacina. Então, a politização da vacina, isso é péssimo para a população brasileira. A população brasileira não tem nada a ver com briga política. Nós precisamos de dar segurança ao nosso povo. Infelizmente, desde o início da pandemia, a desinformação, o abandono da técnica e da ciência em prol do achismo, em prol de se colocar a população em risco, achando que isso é um ganho político, isso desmobilizou muitas lideranças, muitas pessoas que poderiam estar nos ajudando nesse esclarecimento. E não se esqueça, domingo é dia de eleição e você pode votar das sete da manhã às cinco da tarde, mas é preciso usar máscara, levar caneta e título de eleitor ou documento com foto para poder votar. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas você pode continuar se informando sobre as atividades do Legislativo Estadual pelo portal e também pelas mídias sociais. TV Assembleia, mais perto de você e agora no canal 3.2 aberto e digital. Música 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 Música